Olha, pegamos uma amostra de buchinho, colocamos no bloco digestor por cerca de 3 horas a 360 graus, esperamos esfriar, lavamos a parede com mais ou menos 5 ml de água deste lado. Colocamos no aparelho, destilador de nitrogênio, conhecido como Kyudol. 50 ml de NaOH, neste guido de Erlen tem 10 ml de ácido bólico, mais ou menos 50 ml de água, e 2 gotas de vermelho de metilha e 3 gotas de verde bromocresol. Começou a borbulhar, diminuímos o nível de aquecimento para 5 ml. E esperamos completar o Erlen mais ou menos 100 ml. O que já está descendo? Tiro, o fio não falta, o sistema dá 5 ml. O que já está descendo? Porque eles entendem que cada vez uma pessoa fala, eu esqueci da qual a professora é a polícia, e o que encontrou aqui o com a polícia. O que já está descendo? O professor já está descendo? O professor não falta? O professor, o professor D wellbeing. Obrigado.